Música Muita gente me perguntando, Gabriela, onde você grava seus vídeos? Naquela parede rosa, com os quadrinhos, parece seu quarto, o que que é? Gente, aqui é o meu escritório, só explicando. Nós estamos hoje aqui porque eu estou gravando um vídeo sozinha novamente. Nós tivemos aí no mês de abril alguns convidados, agora no mês de maio também teve algumas surpresas para vocês e nós estamos mesclando bastante aqui no canal. Estamos trazendo pastores, teólogos, ministros de louvores, nós vamos trazer para trazer informação para vocês também. Eu pretendo trazer pessoas para dar, quem sabe, umas dicas de beleza, de moda, porque a mulher até gosta, né? Eu adoro também. Então, a gente tem que mesclar, a gente tem que falar sobre tudo para que todos nós sejamos abençoados. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sonhos. Sonhos? Se você estiver com a sua Bíblia, abra lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Estava pensando bastante sobre sonhos. Quando nós falamos sobre sonhos, te vem à mente o quê? Dormir e sonhar alguma coisa? Mas eu quero que você vá mais além, mais a fundo. Quando nós falamos sobre sonhos, o que vem à memória do passado? De coisas que você gostaria de ter realizado e não realizou? E é sobre isso que nós vamos falar. Quando a palavra do Senhor diz, em Joel 2, versículo 28, que os velhos terão sonhos. Na minha concepção, nós pensamos que algumas pessoas, quando elas já chegam em uma certa idade, elas meio que ficam sem perspectivas. Elas param de sonhar, de idealizar coisas. Mas a palavra do Senhor diz que os velhos terão sonhos. Eles voltarão a lutar, eles voltarão a sonhar. Volte a sonhar, me lembra um louvor. Eu sempre lembro de louvores no meio das ministrações. Porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus para as nossas vidas, as coisas são diferentes. Sabe, quem sabe você sonhou em ser um pastor, um pregador da palavra, ou você sonhou em ser um advogado, um médico, e no passado você ouviu coisas que te frustraram e você desistiu. Mas eu estou aqui para te encorajar e te dizer, volte a sonhar. Volte a acreditar nos planos de Deus na sua vida. Nós não podemos desistir do primeiro problema. Nós não somos aqueles que desistem. Nós somos aqueles que perseveram firmes nas promessas do Senhor. Deus tem trabalhado, Deus tem cuidado de nós. Quando nós lembramos de José, José teve um sonho. E quando ele sonhou, os irmãos, o pai, ninguém muito acreditou nele. Por mais que ele fosse um filho muito amado pelo seu pai, pela sua mãe, mas as pessoas acharam que ele estava meio soberbo. Acharam que ele estava ficando até doido. Quem sabe? Mas, lá na frente, o sonho de José se realizou. Porque em todo o tempo ele acreditou nas promessas do Senhor. Em todo o tempo José acreditou que Deus estava cuidando de tudo. Em todo o tempo José foi firme nas promessas do Senhor. Ele teve fé, ele buscou e ele foi íntegro. Sabe? A gente às vezes para de crer, a gente para de lutar. Nós desistimos muito rápido das coisas. Insista, insista nos seus sonhos. Insista, sabe? Insista no teu casamento. Às vezes porque está brigando muito a gente já pensava, vou largar. Não, insista, ore e busque a Deus. Se você sonha em ser um médico, olha, Gabriela, mas eu já não tenho mais idade. Como que eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer uma prova? Sempre há tempo. Sempre há tempo. Deus, ele realiza sonhos. Coloque nas mãos de Deus. Ore, busque, chame por ele. Sempre vai ter pessoas negativas para fazer você desistir. Pessoas que vão dizer que não vai dar certo. Mas crê em Deus. O seu foco não são homens. O seu foco é Cristo. O meu foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. E quando Cristo é o nosso foco, e nós paramos de olhar para as outras coisas, nós começamos a crer e a sonhar. Tire os sonhos da gaveta. Pega lá, gaveta, abre. E tira os sonhos da gaveta. Volta a crer, volta a buscar a Deus como você buscava antes. Sabe? Em todo esse tempo que nós temos gravado agora esses vídeos, nós já estamos completando o terceiro mês. E eu me lembro que quando eu comecei lá na minha sala, eu preciso um dia pedir para o Romai, eu coloco um pedacinho do meu vídeo na sala. Muito engraçado, muito engraçado. Porque eu soltava o play, aí eu vinha, sentava, e depois eu cortava. E eu tinha o sonho de gravar vídeos para abençoar vidas. Não para ganhar alguma coisa, mas para falar do nome de Jesus. E é isso que eu tenho feito. E depois de alguns anos, eu tenho visto Deus me honrar. E agora toda semana nós estamos gravando, abençoando pessoas, impactando vidas. Quantos testemunhos. Esses dias eu recebi até a notícia aqui, através do vídeo que eu gravei com os meus amigos da faculdade. houve um testemunho de um jovem que voltou a Cristo, aceitou o Senhor. Por isso, se você tem um testemunho, deixe nos comentários. Fala comigo. Vem falar aqui em um vídeo comigo de testemunhos. Você não pode deixar de acreditar. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a cantar e a pregar a palavra do Senhor, eu sonhava em ver o meu ministério crescer, eu sonhava em ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, eu sonhava em pregar a palavra nos quatro cantos do mundo e Deus tem me levado, mas foi porque eu insisti nos meus sonhos. Quantas vezes as pessoas fizeram de tudo para que dizer, não, Gabriela, vai para outra coisa. Você é jovem, vai viver a sua vida, mas não, eu acreditei nos meus sonhos. E Deus tem me honrado. Então você tem que crer, não pode desistir. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. O meu socorro vem de Deus, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Os velhos voltarão a sonhar, os jovens terão visões, visões espirituais. Jovens, olhem para o futuro, tenham visões daquilo que vocês querem fazer, almejar, sabe? Se esforce naquilo que Deus tem para você. Você tem o sonho de cantar? Então cante, se dedique, faça uma aula de canto. Se você não tem como, entre em cursos na internet, vídeo-aulas. Se você sonha ser um médico, se esforce agora. Se você quer um dia ser um jogador, se esforce. Quer ser um pregador da palavra? Coma a Bíblia de noite, leia a palavra, estude, medite nela de noite. Nós precisamos buscar a presença de Deus. E não podemos desistir. Deixe que diga, deixe que fale, deixe as pessoas tentarem parar. O seu foco é Cristo, o meu foco é Cristo. Nós estamos olhando para Cristo. Ele tem cuidado de todas as coisas. Aleluia! E é isso que eu tenho para te dizer. Quem sabe quando você começou a assistir esse vídeo, você começou chateada e com sonhos mágoas de pessoas, porque quando você era jovem, crianças, pessoas diziam para você que não, que você não ia ser nada. Meu amado, cure tudo isso hoje. Perdoa, perdoa de verdade. Porque quem perdoa, segue em frente. Perdoe, tira todas essas dores do seu coração e volte a sonhar. O sonho é de Deus para a sua vida. Entregue nas mãos de Deus e Ele tem cuidado de todas as coisas. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de fazer uma oração por você. Não estava programado, mas eu gostaria de orar pela sua vida. porque uma palavra que nós ouvimos às vezes nos magoa e nos frustra para o resto da vida. E eu não quero que isso fique em você. Em nome de Jesus, eu quero que hoje o Senhor possa curar o seu coração. Por isso, onde você estiver agora, feche os seus olhos e fala com Deus. Mas o que eu orar por você, você falar com o seu Pai, é intimidade. Pai amado, Pai querido, ainda na sua presença, Senhor, eu quero te agradecer por este vídeo, por cada vida que está nos assistindo. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Quando nós falamos de sonho, nós tocamos em assuntos, Senhor, um assunto que mexe no coração de muitas pessoas. Pessoas que quando eram crianças ouviram palavras que machucaram. Pessoas que se frustraram muito. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, cura, Senhor, esses corações. Pessoas que pararam de sonhar e desistiram da vida, Senhor, dá força, que elas possam voltar a crer e a sonhar e acreditar nos planos de Deus, nos Teus planos. Pai, toque em cada vida que está assistindo este vídeo agora. Senhor, se é um sonho, numa profissão, no ministério, Senhor, um dom que foi enterrado. Pai, dá força, dá ânimo, dá ânimo, Jesus. Cura corações, cura feridas, Pai. Tira sonhos de dentro da gaveta, Deus, e que os Teus filhos possam voltar a crer no milagre, em nome de Jesus. Toque em cada pessoa, Senhor, dá força, em nome de Jesus. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por assistir este vídeo. Continue assistindo os vídeos aqui no canal. Se você perdeu algum vídeo, entra lá no canal, procura, tem muito, olha, tem para todos os gostos. Tem pregação, tem louvor, tem debate, tem muita coisa vindo por aí. Você que está aqui no meu YouTube, no meu canal no meu YouTube, olha que chique, né? No canal do YouTube, fique de olho, vai ter clipe novo. Nós vamos lançar clipes, músicas novas aqui, tá bom? Se inscreve nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues, Instagram, arroba Cantora Gabriela R, o canal aqui no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho para chegar às notificações dos vídeos. Compartilha para todo mundo e curte bastante. Manda o seu comentário, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Uma luz brilhou em meu olhar Era muito forte Veio pra ficar Luz tão linda Que me envolveu Era a luz do meu Senhor A luz de Jesus Brilha, brilha Jesus Conduz a minha vida Nao Pra ficar